Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer o moletom tumblr com estampa de panda É o vídeo especial de mil inscritos Gente, inscreve no meu canal, deixe seu comentário, deixe aquele super like e me segue no instagram E curte minha página do facebook, vai estar tudo aqui na descrição Então vamos começar com o vídeo que está muito legal Vamos começar fazendo o molde, a gente vai deixar um espaço de mais ou menos dois dedos e riscar agora em volta do corpo da boneca E o que a gente vai fazer de um lado, vai fazer do outro lado também Vamos fazer a marcação de onde vai ser a cava para colocar a manga E é assim que fica o molde frente E o molde da costa tem que ser um pouco maior do que o da frente E a gente vai fazer uma linha inclinada para ser a manga E depois vai fazer esse desenho assim, de uma curva Para onde vai ser a marcação da cava Para encaixar na blusa E a gente vai fazer um risco aqui, onde vai ser a marcação do punho E é assim que a manga fica E também o punho separado E esses são os viés Esse de cima é o viés que vai ficar embaixo da barra E esse, o número 7, é o viés da gola E é assim que fica depois de recortado, gente Todos os viés, o punho, a manga As costas e a frente E agora a gente vai estampar essa frente E essa é a imagem escolhida Agora a gente vai colocar essa estampa em cima do tecido E passar com ferro quente E é assim que fica Olha que lindo, gente E agora a gente vai costurar a costa com a frente E agora a gente vai costurar as mangas Ela vai estar do lado avesso para cima Desse jeito E agora a gente vai costurar em todo esse contorno aqui Quando virar, vai estar do lado certo E é assim que fica, pessoal Agora a gente vai costurar o punho Vai colocar ele do lado para cima E passar a costura aqui embaixo Quando a gente virar, ele vai estar do lado certinho E é assim que fica Olha que lindo, pessoal E agora a gente vai costurar o viés na gola E quando a gente virar para cima E vai estar do lado certo E agora a gente vai costurar o viés de baixo E eu já fechei o moletom E agora a gente vai costurar aqui Vai deixar ele do lado para cima E a gente vai costurar tudo E depois quando a gente virar ele para baixo Ele vai estar do lado certo E agora, para finalizar Para a roupinha fechar A gente vai colocar o velcro Pessoal, é assim que fica o moletom Muito lindo Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Se inscreve no canal E deixe seu like E aí E aí Obrigado.